Pimentão recheado fácil, feito no forno e o sabor inesquecível. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Comece cortando 3 pimentões vermelhos. Primeiro corte ao meio. Depois retire todo o miolo, assim como estou fazendo. E reserve aí ao lado. Em seguida, corte uma cebola média. Primeiro corte ao meio, depois em tiras finas, por fim, corte em cubinhos, assim como estou fazendo. E também reserve aí ao lado. Agora em uma tigela grande, acrescente 500 gramas de carne moída, a cebola que cortamos, 2 xícaras de 240 ml de arroz cozido sem tempero, 100 gramas de milho verde, 1 colher de sopa de ketchup, 5 colheres de sopa de molho de soja, 1 pitada generosa de pimenta do reino, por fim, 2 dentes de alho triturados. Com as mãos, misture tudo muito bem até homogenizar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal, você pode parar de misturar e reservar aí ao lado. Após ter feito isso, passe todos os pimentões que cortamos para uma assadeira grande. E em cada um deles acrescente uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino, um fio de azeite e espalhe tudo muito bem com as mãos. Depois disso, preencha todo o pimentão com o recheio que preparamos, assim como estou fazendo. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Agora leve para o forno pré-aquecido a 190 graus e deixe assar por 40 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Então fique de olho! Após ter passado esse tempo, retire do forno e espalhe 100 gramas de queijo mussarela ralado por cima de todos eles. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Coloque novamente no forno a 190 graus e deixe assar por mais 10 minutos ou até que o queijo gratine. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!